Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa tarde também, tarde maravilhosa, pôr do sol aqui no Mato Grosso do Sul, Dourados, aqui na base missionária. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns minutinhos aí sobre contemplação, sobre adoração profética, contemplação, adoração, adoração e contemplação andam juntas no dia a dia para o nosso relacionamento com o Senhor, com o Pai. A adoração, ela reestabelece, religa o nosso coração ao Pai. A contemplação, mesma coisa, intercessão também, oração, comunhão, todas essas práticas, elas nos aproximam, nos abrem as percepções para o relacionamento com o Pai, né? Que é isso que precisa na vida de cada ser humano. A Palavra de Deus diz em Romanos 1, 20, a Palavra de Deus diz assim, que os atributos invisíveis de Deus claramente podem ser vistos e percebidos por meio de tudo que foi criado. Até mesmo a divindade de Deus pode ser percebida através de tudo que foi criado. Os pássaros, as árvores, o céu, a terra, o cosmos, quando a gente começa a pensar nas estrelas, quando a gente começa a olhar com o olhar do coração, com o olhar do homem interior, para tudo aquilo que Deus fez, algo começa a harmonizar dentro da nossa alma. Eu sempre digo que existe um instrumento, existe um violão, uma harpa, um teclado aqui, um saxofone aqui, existe um instrumento dentro da nossa alma que só o Espírito Santo sabe tocar, só Deus sabe manusear, só Deus sabe tocar esse instrumento dentro dos nossos corações. e nós precisamos então estar atentos, estarmos atentos a isso que Deus está restaurando em nossos corações. Eu me lembro quando eu era criança, uma das coisas que me atraía muito a presença de Deus, a paternidade de Deus, mesmo quando criança, porque eu nasci no lar evangélico, era a questão das canções que falavam da natureza. Então o compositor escrevia ali Tens a beleza da cor e a ternura das aves, Tens o aroma suave. Então assim, quando eu escutava aquilo, de uma forma inexplicável, eu ficava completamente aprisionado, apaixonado por algo que eu nem sabia o que era, que eu era uma criança, mas eu ficava apaixonado, eu queria estar perto, eu queria ficar ouvindo. E eu creio que é ali que começou algo muito forte no meu coração em relação às composições, passei minha vida escrevendo canções. Então esse compositor escreveu, porque ele primeiro contemplou, ele viu, ele creu num Deus invisível, olhou para a sua glória, para a sua criação, que revela a sua glória, a alegria veio no seu coração, a paz veio no seu coração, e ele simplesmente escreveu uma canção. Então quando você escuta canções que estão falando da água, que estão falando do fogo, que estão falando da terra, que estão falando do céu, que estão falando da liberdade, que estão falando da autoridade, são as quatro faces da glória de Deus nessa terra, que são os quatro elementos da criação. Quando você percebe, falando do fogo, logo você pensa no leão, você imagina o leão, e você escreve o leão da tribo de Judá, que ruja o leão. Então, irmãos, a contemplação está sendo restaurada na vida da igreja. Agora, por que está sendo restaurada? Onde foi que nós perdemos essa sensibilidade da contemplação? Quando nós começamos a nos aprisionarmos mais nas coisas que são fabricadas e deixarmos de lado aquilo que é criado por Deus. Quando a gente vê ali a multiplicação dos pães, onde estava ali uma multidão faminta, precisando ali de alimento, e os discípulos ali agitados, logo vão procurar o Senhor, Senhor, olha que tem a multidão, nós precisamos alimentar esse povo, despede eles, manda eles embora. Deus falou, não. Jesus falou, não. Vamos mandar embora, não. Dá-lhe o voz de comer. E, de repente, vem nas mãos de Jesus, vem nas mãos de Jesus ali o pão, e vem nas mãos de Jesus ali o peixe. E, interessante que o pão se faz na padaria, o homem que faz. Agora o peixe, quem faz é o Senhor, quem faz é o Pai. Só Deus pode fazer. O homem pode fazer, o homem pode fazer o pão mais incrível na padaria, mas ele jamais vai fazer um peixe, um vidro, sair o peixe ali, um vidro ali, jamais vai fazer. Por quê? Porque é Deus quem faz essas coisas, né? É Deus quem cria, Deus é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então eu fico imaginando ali o Espírito de Deus gerando, né? É gerando ali os seres dos mares, das águas, né? Baleias, tubarões, ali peixes, né? Peixes, milhares de espécies de peixes, né? Então quando a gente pensa nessas coisas, nós começamos a ter uma paz, um instrumento dentro da nossa alma, dentro do coração, começa a dedilhar, e a gente começa a voar com essas duas asas, né? Eu gosto de dizer isso, claro que existem mais coisas tremendas que Deus colocou nas nossas mãos, mas essas duas asas são incríveis, que é a adoração e a contemplação. Aleluia! Então, irmãos, muito obrigado. Eu quero declarar sobre a tua vida, os teus olhos abertos. Eu quero declarar que você vai começar a desacelerar um pouco a correria, e parar em alguns momentos de observar em sua volta a glória de Deus em tudo aquilo que Ele fez. Assim como no momento da multiplicação, Ele levanta o pão e o peixe, e Ele olha para o Pai, né? Todas as vezes que nós olhamos a criação, olhamos tudo aquilo que Deus fez, nós temos a paternidade restaurada, porque era assim no Jardim do Ébio. Então, Jesus levanta ali o pão e o peixe, como que dizendo, você pode sim gostar de coisas dessa terra que o homem faz, você pode gostar de celular, de carro, de tantas coisas que o homem fez, né? Com a inteligência que foi lhe dada também, né? Com a inspiração do próprio Espírito Santo, quem faz isso dentro do homem. Mas, você precisa valorizar, começar a parar para meditar, né? Porque contemplação também é meditação, e você precisa parar para observar a glória de Deus em tudo aquilo que foi criado, não fabricado, mas criado por Deus, que tem vida, que reflete a vida, a característica do nosso amado Deus, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe os irmãos, e sempre vamos soltar alguns vídeos aí para compartilhar sobre contemplação, as quatro faces da adoração, falar de assuntos extremamente importantes para esse tempo que nós estamos vivendo, onde em nossa volta tem muitas guerras, muitas confusões, mas nós estamos equilibrados, temos uma harpa sendo tocada em nossos corações, tem um instrumento sendo dedilhado pelo Espírito Santo, que também tem um instrumento no coração de Deus, onde nós conseguimos acessar por meio do amor ao Senhor, por meio da dedicação à obra do Senhor, ao trabalho, armando vidas, né? Acumulando no céu o azeite, acumulando no céu o tesouro, como diz a Palavra de Deus. Ame a Bíblia. A Bíblia é um portal que te liga passado, presente e futuro, literalmente. É um portal onde você se move, a Palavra de Deus é isso, ela nos move, ela faz você se movimentar, passado, presente e futuro, no governo do Espírito Santo. E sem o governo do Espírito Santo também, não tem como você contemplar, porque você fica preso em coisas que te amarram, coisas tristes, traumas e tantas outras situações que fazem você ficar vivendo um loop das emoções, né? Eu quero declarar como profeta de Deus que você vai ser livre desse loop das memórias, né? Jesus disse, não useis de vãs repetições, né? Essa coisa de ficar achando que vai agradar a Deus quando você fica repetindo, repetindo, repetindo e não. Deus quer espontaneidade.